Eu tenho o prazer de bater um papo com o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá. Ele que, desde os oito anos de idade, reside em Macapá, onde se formou uma história pela Universidade Federal do Amapá e atuou como professor. Assim como o pai, sindicalista e militante socialista, foi filiado ao PT. Em sua primeira disputa eleitoral, elegeu-se deputado estadual do Amapá em 1998, reelegendo-se em 2002. Segundo ele, professor de profissão e que a política é sua paixão, ele deixou o PT em 2005 para filiar-se ao PSOL. Tentou eleger-se deputado federal em 2006, mas não obteve êxito. Em 2010, foi o senador mais votado do estado do Amapá, com 203.259 votos, tornando-se o mais jovem integrante do Senado em 2010. Mestre em políticas públicas, também se graduou em Direito. Aliás, o senador tem também um belíssimo conhecimento de economia e é conhecido também no Senado como Harry Potter. Senador Randolfe Rodrigues, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui com você, estar na bela Rio Branco. Uma boa noite a todos os acrianos. O senhor marcou presença ao adentrar no Senado e já concorrer na eleição, contrariando o acordo político que existia para, digamos assim, a manutenção do status quo da presidência com José Sarney na casa, na mais alta casa legislativa brasileira. Só que já marcasse sua posição, dizia, olha, o pessoal está aqui e não concorda com os acordos espúrios do poder, como a Luiza Helena sempre gostava de citar, não se banquetear no banquete farto do poder. E o senhor marcou posição, foi justamente mesmo sendo derrotado, foi para mostrar a opinião pública e aos seus pares. O pessoal tem um senador que vai lutar por uma casa mais justa e com ética, foi isso? A ideia, ela, era concordar com o Nelson Rodrigues. Unanimidade sempre é burra, leva e leva a insocrasias. A ideia era concordar que nós não poderíamos, o Senado da República não poderia iniciar uma legislatura sem fazer uma autocrítica de erro se cometeu. O Senado da República foi envolto num conjunto de escândalos, principalmente no ano de 2010. E não era justo, não era adequado que o Senado virasse a página daquela legislatura sem fazer um debate sobre os temas que o Senado da República tem que enfrentar e, em especial, sem ter feito uma autocrítica dos erros que se cometeu. A nossa candidatura foi para debater no Senado isto. E o fato de ter tido 11 senadores que não concordaram com o atual presidente do Senado mostra que no Senado há um espaço para o debate crítico, há um espaço para alternativas políticas e há senadores que querem construir um caminho distinto, que compreendem o Senado como a mais alta casa legislativa do país e que não pode se ver envolta em escândalos. O senhor está em Rio Branco, também na companhia do presidente nacional do PSOL, Afrânio Bopré, para a filiação da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, Adersi Telles. Senador, o que representa? Adersi, ela foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, que é talvez um dos mais conhecidos do mundo pela luta de Chico Mendes, muito antes de Chico. E, recentemente, se mostrou muito indignada com a postura do PV e Adersi sempre foi muito radical com as suas bandeiras de esquerda. O que representa para o pessoal a vinda de Adersi? Para nós é um belo símbolo. Eu sou da terra, vocês aqui estão na terra. Me permita parodiar um outro acreano, que é o senador Jorge Viana, que costuma dizer que vocês estão aqui na terra onde nascem os rios, na cabeceira dos rios. Eu sou da terra onde os rios deságuam, eu sou da foz do Amazonas. E nós bebemos, nos inspiramos na fonte da experiência de Chico Mendes e do legado da experiência de Chico Mendes. Então, a filiação de Adersi ao pessoal é um motivo de muito orgulho para nós. Por isso, fiz questão de estar aqui acompanhando a Frânio, de participar, de abonar a filiação de Adersi, de recebê-la de braços abertos, porque a filiação dela representa um grande símbolo para nós do legado que queremos construir, do que nós pretendemos construir, de um partido de esquerda, socialista, de massas e democrático, que dialogue com o povo da floresta, que dialogue com a sociedade. Então, a filiação de Adersi representa um grande símbolo, em especial por Adersi ser presidente do belo sindicato dos trabalhadores rurais do Chapuri, sindicato dirigido por Chico Mendes. Marina Silva está sem partido. O pessoal não fez convite? Não fez uma... Vários. Deu uma cantadinha? Vários. Não tem sido por falta de convite que nós temos insistido em querer Marina conosco. Aliás, o fizemos desde que ela saiu do PT. Agora voltamos a insistir. E temos procurado conversar com Marina. Marina representa um símbolo também do que vocês construíram aqui no Acre, dessa segunda revolução acreana construída nos últimos anos. E para nós seria um motivo de muita honra e orgulho se Marina pudesse vir para o pessoal. As portas estarão sempre para pessoas com Marina, como Dersi, abertas, escancaradas e expostas para recebê-las. Eu vou utilizar aqui uma frase da grande imprensa nacional, inclusive do Estado de São Paulo, que diz assim. Para quem esperava um senador estridente e radical por ser do pessoal, encontrou um político habilidoso, que dialoga e diz tudo o que precisa e quer dizer com equilíbrio e elegância. Fecha aspas. Mesmo assim, o senhor continua, obviamente, bebendo da mesma fonte do pessoal. Mesmo com esse equilíbrio e essa elegância, batendo muito firme contra tudo aquilo que o pessoal abomina na política. O clientelismo, o fisiologismo. Como é que o senhor avalia esse primeiro momento do governo Dilma Rousseff com tantas denúncias de corrupção em vários ministérios, com a queda de ministro de transportes, queda de gente do turismo, enfim. O senhor acha que a presidente está no caminho certo ou o PT perdeu a sua essência esquerdista? Não. A presidente está pagando o preço de uma base aliada que é acostumada e viciada na triste sina do patrimonialismo brasileiro. Não é à toa que os escândalos de corrupção que ocorreram envolvem partidos da base aliada à presidente. Mas, ao mesmo tempo, é bom destacarmos aqui, tem tomado medidas que nós apoiamos. Como, por exemplo, o conjunto de demissões no Ministério dos Transportes. Acho que a presidente poderia ir adiante. Eu não concordo com o que alguns dizem, que a corrupção é o mal menor. Alguns, inclusive, de esquerda, dizem que combater a corrupção é um discurso udenista. Não concordo com esta máxima. Esse foi um erro do presidente Lula, na sua opinião, de passar muito a mão na cabeça de corrupto? Não tenho convicção disso. Não pode se ter tolerância à corrupção. A corrupção é um mal que aflige a sociedade, que sequestra o sonho de gerações. Eu sou de um Estado que foi campeão, que tem sido campeão em operações da Polícia Federal. Eu sei, sinto na pele, eu e o meu povo, o dano que a corrupção causou e tem causado ao povo da Amapá e causa ao povo brasileiro. Então, não pode ter nenhum tipo de tergiversação em nome de coalizões políticas em relação à corrupção. Enquanto a presidente tomar esse caminho, terá o nosso apoio. Eu acho que a presidente poderia ir adiante. Eu não vejo como pode continuar num ministério um ministro do turismo que teve o seu secretário executivo preso pela Polícia Federal. Frederico Costa, o nome dele. Exatamente. Não vejo como ter... O segundo homem do turismo. Exatamente. Então, é assim, eu creio que a presidente tem que ir adiante, tem que ir avante nas medidas, eu não quero utilizar o termo comum de faxina, mas em medidas necessárias para o seu governo ter governabilidade. Porque governabilidade não se encontra com partidos de base aliada. Governabilidade se consegue com o apoio do povo, com o apoio popular. E essas medidas de combate à corrupção são medidas que o povo brasileiro clama, proclama e apoia. Muito bem. Senador, está aqui em minhas mãos o resumo do projeto de lei da nova partilha do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, o PLS 289 de 2011 de sua autoria e subscrito, inclusive, por alguns senadores como Romero Jucava, Aldir Raup e Jorge Viana. O seu projeto prevê uma nova... E aí Aníbal Diniz também. Aníbal Diniz também. Isso, é porque não está escrito aqui, mas também subscreveu. O que é que pretende o seu projeto dessa nova partilha do FPE? Como é que o senhor explicaria isso didaticamente para o nosso telespectador? Então, o FPE é o principal instrumento econômico do Pacto Federativo. Para vocês terem ideia, no Acre, representa 50,62% da receita do Estado do Acre. Ou seja, de cada R$ 10,00 que o Estado do Acre, que o Governo do Acre, investe em melhoria da sua qualidade de vida, R$ 5,00 vem dessa receita, que é o Fundo de Participação dos Estados. Enfim, este atual partilha do FPE foi pacificado em 1989, logo após a Constituição, pela Lei Complementar 62,89. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte de Justiça, declarou a atual partilha do FPE inconstitucional. E determinou que até 2012 o Congresso Nacional tem que legislar sobre o FPE. Sob pena? Sob pena de ser suspenso a partilha atual do FPE. O que seria uma catástrofe. Para o Acre, imagine o atual governo do Acre perder, de uma só vez, 50% de sua receita. Então, não acredito nisso, o Congresso é obrigado a legislar até julho do ano que vem. Foi nesse sentido que apresentamos esse projeto de lei, que faz uma nova partilha do FPE, e enfrentando os critérios que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Por exemplo, o STF julgou que era inconstitucional os coeficientes anteriores, porque os coeficientes anteriores eram congelados. Não tinham critérios dinâmicos. Para que serve o FPE? Estado, que tem a arrecadação própria de CMS maior, tem um FPE menor. Estado, que tem a arrecadação própria de CMS menor, tem um FPE maior. É a distribuição da riqueza do país. É o instrumento principal do Pacto Federativo, que nos mantém unidos como federação. Então, nós estabelecemos, criamos uma fórmula. Na verdade, nós não criamos uma fórmula. Nós adotamos uma fórmula já em debate no Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, no CONFAES. A esta fórmula, nós incluímos um critério novo, que já tinha sido debatido pela senadora, pela ex-senadora Marina Silva, lá no Congresso Nacional, que é o critério da preservação ambiental, que constava do projeto do FPE verde, da senadora Marina, anteriormente apresentado no Congresso Nacional. Incluímos este critério e demos um peso no projeto à preservação ambiental. Ou seja, estados que têm o maior número de unidades de conservação, passariam a receber uma fatia maior do FPE. Isso é muito bom para o Acre, por exemplo. Isso representa para o Acre, a partir da aprovação do projeto, R$ 760 milhões a mais. É lógico que nós estabelecemos uma fase de transição de cinco anos, mas ao final de cinco anos seriam R$ 760 milhões a mais de reais no cofre do Estado do Acre. O Acre deixaria de ser o 13º, 14º Estado. 13º. 13º Estado e passaria para o sétimo lugar. Ganha seis posições. Exatamente, na atual ranking da partilha do FPE no Brasil. Seis posições e R$ 761 milhões a mais todos os anos nos cofres do Estado. Exatamente, ou seja, é um recurso fundamental. Eu andei em Rio Branco de ontem para hoje, vi investimentos importantíssimos. Investimentos que eu considero importantes ter, inclusive no meu Estado. Imagine a capacidade maior de investimento que o Estado vai ter com R$ 760 milhões a mais nos cofres do Estado do Acre. Nós sabemos que para se aprovar um projeto dessa envergadura, é preciso fazer acordos políticos e, claro, obter a maioria no Parlamento. É a ciência da política, a ciência do diálogo. E como é que o senhor está negociando para aprovar o seu projeto? A primeira medida foi convidar o líder do governo, que é de um Estado da Amazônia, que é Roraima, para subscrever. A segunda medida é uma das razões por que eu estou aqui. Foi estratégico esse convite. Exatamente. Então, a segunda medida é a razão por que eu estou aqui. Procurei Romero, o convidei para assinar o projeto junto conosco. Também dialogamos com a bancada do Acre, convidamos a bancada do Acre para assinar o projeto junto conosco. O senador Aníbal Diniz, o senador Jorge Viana assinou, o senador Petecão também está apoiando essa matéria. E, ato contínuo a isso, nós estamos visitando os Estados da Amazônia para mobilizar as bancadas para aprovação do projeto. É por isso que eu começo esse ciclo de visitas nos Estados da Amazônia aqui pelo Acre, porque é o mais justo, é onde começam os rios, é onde está a cabeceira dos rios. Inclusive poética a colocação do senador. Mas e os Estados mais ricos não vão chiar com essa nova partilha e, porventura, não fariam o seu próprio lobby contra o seu projeto? Veja, Alain, o projeto não partiu do nada. Ele partiu de um estudo concreto, do CONFAES, do Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, do Conselho Nacional de Política Fazendária. Partiu disso e partiu de critérios que eu acho, bom, nada inquestionável. A democracia é um regime que privilegia o debate. Mas, enfim, é mais difícil se opor ao critério da preservação ambiental em um país que está às vésperas de realizar a mais importante Conferência Mundial do Meio Ambiente no ano que vem. Então, tem primeiros critérios lógicos, razoáveis. Como partiu de um dado concreto, nós assumimos os quocientes, assumimos os critérios de partilha da FE, colocamos numa planilha e, na planilha, resultou os estados que vão ganhar e que vão perder. Paradoxalmente, veja, São Paulo também ganha. Tem um acréscimo do FPE de São Paulo no nosso projeto. Então, não há porquê até os estados mais ricos se sentirem discriminados no projeto do FPE. Não à toa que alguns jornais de circulação nacional, em seus editoriais, já manifestaram apoio ao nosso projeto. O jornal Estado de São Paulo é um e o jornal Valor Econômico é outro. Até queria ter mais tempo para debater, por exemplo, reforma tributária e partilha dos royalties, porque são dois temas muito importantes. E que caminham juntos. Que caminham, exatamente. Mas a produção me avisa que o nosso tempo está estourando. Mas, senador, preciso da sua opinião. Partilha dos royalties, resumidamente. O senhor acredita que o atual projeto em tramitação e essa proposta dos estados amazônicos, principalmente, o senador Jorge Vena sempre fala disso, o deputado federal Márcio Bittar sempre fala disso, nós precisamos de uma partilha equitativa para privilegiar os estados mais pobres. Como é que está sendo esse debate? O senhor espera que isso realmente venha a ser aprovado com esse privilégio aos estados mais pobres? Há três semanas, Alain, eu tive um contato com a ministra Gleisi Hoffmann e propus exatamente isso. Esses debates, o debate sobre a nova partilha do FPE, sobre a partilha dos royalties do petróleo, e o debate sobre a chamada guerra fiscal na reforma tributária, sobre o ICMS da origem e do destino, são três debates que não podem ser dissociados. Eles têm, necessariamente, que caminhar juntos. Por quê? Em alguns, vão ter estados que vão perder. O Rio de Janeiro pode perder com a partilha dos royalties, mas o Rio de Janeiro pode ganhar, por exemplo, com o fim da guerra fiscal. Então, em cada um desses três debates, alguns estados em uns perdem e outros ganham. Então, o governo deve ter a maestria de conduzir essa discussão para que essas três matérias andem concomitantemente e sejam aprovadas concomitantemente no Congresso Nacional. Para finalizar, eu queria que o senhor me explicasse aquele caso que, depois que o senhor foi eleito, quando foi a Brasília, acertar detalhes da posse e fazer os seus primeiros contatos, um assessor do pessoal disse, olha, tem um general querendo falar com o senhor. O senhor disse, meu Deus, mas eu não fiz nada. Não, eu fiquei com medo, porque eu fui militante estudantil, Alain, e aí, quando falou em general, eu lembrei da militância estudantil. Será que eu fiz alguma coisa errada de lá para cá? E fiquei super sem jeito, Alain, quando o general do Exército se postou de sentido e bateu continência. Eu não sabia onde colocava a minha mão ao cumprimentá-lo, se tirava a mão, não sabia o que fazer. E o general em continência, pessoal. E ele permaneceu em continência. Veja a minha situação. E foi que alguém chegou comigo e disse, você tem que dizer à vontade. Aí eu aprendi. Também eu não errei mais depois dessa, Alain. Sensacional. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de ficar aqui mais um bloco com o senador, mas ele também tem compromisso. Conversei aqui com o mais jovem senador da República, Randolfo Rodrigues, do PSOL. Senador, muito obrigado pela sua vida. Eu que agradeço, Alain. Um prazer imenso. Eu que agradeço e a oportunidade de ter falado com o gentil, generoso, agradável povo acriano através das câmeras da TV Gazeta. Só para finalizar, o senador, na semana passada, foi eleito entre os 11 melhores senadores do Brasil na sexta edição do Prêmio Congresso em Foco. Acha pouco ou quer mais, como diz o outro. Senador, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.